Lídia Brito e Fenelon Rocha estão comigo aqui, eu queria convidar os dois a participar agora de uma entrevista com o deputado Evaldo Gomes. Vamos lá, aqui está o deputado Evaldo. E por que, deputado Evaldo, nós convidamos o deputado Evaldo. Tudo bem, seja bem-vindo, deputado. Por que agora, Lídia Brito e Fenelon e telespectador? Existe um momento de diálogo, de debate, pela formação das chapas, né? Estamos conversando sobre essas possibilidades. E tudo se tornou mais rápido, mais breve, mais urgente, porque agora não tem colegação, os entendimentos são bem mais velozes. E o Solidariedade, partido do deputado Evaldo, está pleiteando a possibilidade de indicação de candidato a vice em algumas das chapas, nas chapas mais especificamente do prefeito Firmino Filho, que será formada no futuro. Deputado Evaldo, boa tarde para o senhor. Por que o Solidariedade tem tamanho para fazer essa indicação na sua avaliação? Boa tarde, Joelso. Boa tarde, Fenelon. Primeiro, pela construção que nós estamos fazendo aqui em Teresina. É um partido que tem dois vereadores, um partido mesclado, bem seleto, porque nós temos candidaturas, pré-candidatura de vereadores de vários segmentos da sociedade, dos movimentos populares, movimento de igreja, da cultura, advogados, médicos, empresários. E isso nos dá aí robustura, musculatura, para que a gente possa, assim, pleitear uma candidatura de vice-prefeito. Eu não vejo dificuldades, eu não vejo, por que não a gente não apresentar uma alternativa de apresentar uma candidatura de vice. Até mesmo porque nós temos representatividade na Câmara Federal, nós temos uma deputada federal muito atuante, que é a doutora Marina, inclusive bem articulada, e temos o nosso trabalho não só no estado do Piauí, como aqui em Teresina, principalmente fazendo esse elo de ligação entre a população e a Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor falou da robustez do partido, só que o progressista, que tem uma dimensão maior, inclusive em Teresina e também na Câmara dos Deputados, também pleiteia esse lugar de vice. O que é que o senhor tem conversado, por exemplo, com Ciro Nogueira, no sentido de fazer com que o seu solidariedade tenha esse lugar? Eu acho que o senador Ciro Nogueira não só tem um partido robusto, como ele também é um dos maiores líderes do Piauí. É um senador bem articulado, com referência a nível nacional, tem um partido formado por três deputados federais, uma bancada de deputados estaduais e uma bancada de vereadores. Mas nós estamos tratando de eleição da capital. Hoje o PP tem muita musculatura no interior do Estado. Aqui na capital, apesar de ter uma bancada de vereadores, nós, acredito eu, que o solidariedade leva vantagem no que diz respeito ao PP na capital. Primeiro, pela nossa militância. Nós somos um partido popular, um partido enraizado nas comunidades, que tem um elo de ligação com os movimentos populares e a própria formação da nossa chapa. A formação da nossa chapa nos cacifa para que a gente possa indicar o vice. Eu acredito que aqui em Teresina, com todo o respeito que eu tenho ao senador Ciro Nogueira, ao deputado Júlio Arcovejo, que é o presidente estadual do PP aqui no Piauí, eu, com todo o respeito a toda a estrutura do PP, eu acredito que o solidariedade tem nomes, está certo, muito mais, vamos dizer assim, prontos, porque tem um elo de ligação com a comunidade, com o povo de Teresina, do que o próprio PP. Vamos lá, o portal Cidade Verde.com, Lídia Brito tem perguntas. Lídia. Boa tarde, deputado Evaldo. Deputado, hoje o Solidariedade é um partido que tem trânsito tanto no Palácio da Cidade, quanto no Palácio de Karnak. Hoje, fazer essa indicação de vice é uma condição para que o partido permaneça na base do prefeito Firmino Filho, já que há aí convites para que o Solidariedade possa apoiar partidos ligados ao Palácio de Karnak. Tade, Lídia. Olha, Lídia, primeiro assim, a gente não faz política botando uma faca no pescoço. Não devemos fazer política assim. O povo não aceita esse tipo de política. As coisas mudaram e mudaram, e o resultado a nível nacional provou isso. Nós queremos dialogar como estamos fazendo, não só com o senador Ciro Nogueira, que eu me relaciono muito bem, como o próprio prefeito Firmino Filho. O que nós estamos mostrando aos dois é que nós temos um partido hoje bem organizado, com condições de ter um vice. Agora, é natural que um partido como o Solidariedade, que tem dois vereadores na capital e que tem uma força considerável na capital, possa ser cortejado por outros pré-candidatos a prefeito. Se nós já demos demonstração nos meios de comunicação e nos debates internos do partido que queremos indicar o vice, então é normal que todos os que estão pleiteando o cargo de prefeito da nossa capital possam estar conversando com o Solidariedade. Mas isso quer dizer que o Solidariedade deixa a possibilidade aberta para conversar também com, por exemplo, o Fábio Abreu. Olha, como bem disse a deputada Marina ontem aqui, a deputada Marina disse, hoje nós estamos com o prefeito Firmino Filho e queremos continuar. Agora, a política é dinâmica. Nós temos as convenções que se darão do dia 15 de julho... 20 de julho a 5 de outubro. 20 de julho a 10 de agosto. A 10 de agosto. A 10 de agosto. Então, você vai lá do dia 20 de julho a 10 de agosto. E nós não queremos ser um quadro juvante. Eu acho que nós já demos demonstração que somos um partido pujante, já demos demonstração nas zonas que sempre têm tido resultados positivos aqui na capital. e nós queremos discutir de igual para igual com as forças políticas que hoje compõem a base de sustentação do prefeito Firmino Filho. Temos pelo prefeito Firmino Filho um grande político, um bom gestor, faz uma grande gestão em Teresina, mas há de conver que ele necessita, vai precisar de aliados para que ele possa continuar mantendo a hegemonia aqui na capital. Tá certo. Eu quero agradecer ao senhor, deputado Evaldo. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Eu que lhe agradeço. Eu quero agradecer também a Fenelon Rocha. Muito obrigado, Fenelon. Pois não, obrigado a você, João Elson. Lídia Brito no CidadeVerde.com. Muito obrigado também, Lídia, pela sua participação. E vamos lembrar, hein, Lídia Brito está aqui no nosso telão. Lídia Brito. Todas as informações que apurou a Lídia estão lá no CidadeVerde.com. CidadeVerde.com. Acesso para ver as reportagens de Lídia Brito. Obrigado, Lídia. Obrigado, Fenelon Rocha. Obrigado, deputado Evaldo, também, pela entrevista.